Música 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 Dois filhos da camisa e a minha vez que eu quero passar Pois o samba está limpo e o primeiro é cantar E esse samba que é misto de maracapô É samba, é samba, é samba, é samba, é samba É samba, é samba, é samba, é samba É samba, é samba, é samba, é samba, é samba, é samba É samba, é samba, é samba, é samba, é samba Se inscreva. 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 Se inscreva.